da resistência. A vida é para todos. Ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ser abandonado. Todos unidos caminharemos. E um dia na história, mesmo que Olá, boa tarde. 21 dos 37 ministérios do novo governo já estão nomeados. Marina Silva e Simone Tebet ainda não fazem parte do time de ministros. E veja também o avanço da Covid na China e uma reportagem especial com uma retrospectiva da guerra na Ucrânia. Eu sou Emília Bizzotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta sexta-feira está começando agora. Central do Brasil Com a aprovação da PEC da transição na quarta-feira, ontem o Congresso aprovou o orçamento para 2023 com Bolsa Família no valor de R$ 600,00 e um adicional de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. O texto também prevê salário mínimo de R$ 1.320,00. A proposta do governo Bolsonaro para o ano que vem era no valor de R$ 1.302,00. Além disso, o novo orçamento prevê ao menos R$ 22,7 bilhões a mais para a saúde e R$ 11,2 bilhões para a educação. Também há recursos adicionais para bolsas de pesquisa na pós-graduação, atendimento a mulheres em situação de violência, demarcação de terras indígenas e outros temas. E a futura ministra da cultura, Margareth Menezes, anunciou que João Jorge, presidente do Holodum, ficará à frente da Fundação Palmares. João é advogado e mestre em direito público e foi um dos fundadores do Holodum em 1979. Ele dirigiu a Fundação Gregório de Matos, órgão de gestão cultural da Prefeitura de Salvador, por mais de 10 anos. Ao anunciá-lo, Margareth Menezes afirmou que a Fundação Palmares foi completamente depredada fisicamente e também na sua estrutura interna. Sérgio Camargo, que presidiu a instituição entre novembro de 2019 e o fim de março deste ano, se notabilizou por ser um adversário do movimento negro. Para quem não se lembra, ele chegou a defender o fim do dia da consciência negra e que o nome da Fundação mudasse de Palmares para a Princesa Isabel. Voltando a falar de Congresso, ontem os parlamentares derrubaram o veto do presidente Bolsonaro e aprovaram a lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a chamada arquitetura hostil em áreas públicas. Um exemplo desse tipo de prática é colocar pedras embaixo de viadutos para que pessoas em situação de rua não se acomodem ali. Justamente por isso que ela leva o nome do Padre Júlio Lancelotti. No ano passado, o sacerdote chamou a atenção ao quebrar amarretadas pedras instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob um viaduto. A nova regra não se aplica a espaços privados. A greve dos aeronautas entra hoje no quinto dia após a categoria rejeitar a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Com isso, os profissionais seguem em paralisação diária entre seis e oito da manhã nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza. A nova proposta previa a renovação da Convenção Coletiva, reposição de 100% da inflação e o aumento real de 1% dos salários. Mas os profissionais também reivindicam melhores condições de descanso. E agora vamos falar de Covid. Chegou ontem ao Brasil o primeiro lote das vacinas bivalentes da Pfizer que protegem contra o vírus original da Covid e contra as subvariantes da Ômicron BA4 e BA5. A remessa conta com 1 milhão e 100 mil doses do imunizante e mais cinco lotes devem ser entregues até domingo. Entre 9 e 16 de dezembro, o país já tinha recebido lotes de uma outra vacina bivalente, também da Pfizer, voltada a subvariante BA1. Todos esses imunizantes têm que passar por avaliação, por isso ainda não começaram a ser aplicados na população. Uma outra novidade é que o antiviral molnupiravir vai ser vendido nas farmácias brasileiras. A Anvisa aprovou ontem a comercialização do remédio que ajuda no tratamento contra a Covid, mas tem algumas regras. Ele só pode ser vendido com receita médica que fica retida na farmácia, como acontece com os antibióticos. Há menos de 10 dias de tomar posse, o presidente eleito Lula ainda está nomeando os ministros que formarão novo governo. Até agora foram 21 escolhidos. Para comentar as nomeações, a gente conversa agora com o cientista político Paulo Ramírez, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Central do Brasil. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Paulo, para começar a nossa conversa, apesar de Lula ter sido eleito com uma frente ampla, os ministérios mais estratégicos como fazenda, educação e desenvolvimento social vão ficar na mão do Partido dos Trabalhadores. Na sua opinião, foi uma decisão acertada? Sim, as decisões das escolhas de ministros, sobretudo na área econômica, né, mostra exatamente o viés petista de um Estado forte, interventor na área social, na área econômica. Por isso que não foram escolhas técnicas, mas sim políticas, para demonstrar exatamente para que veio o PT nesse terceiro mandato do Lula, que é a tentativa de reduzir a desigualdade, produzir crescimento econômico, investimentos elevados em obras públicas, para gerar empregos e reduzir a desigualdade. Sim, Paulo, uma outra questão que tem sido notada é que o nome de Simone Tebet e de Marina Silva, as mulheres atuantes na campanha eleitoral de Lula, ainda não foram citados. Lula teve hoje um encontro com o Tebet e, segundo informações da imprensa, talvez ela fique com o Ministério do Meio Ambiente, que era cotado para a Marina. Como que deve se desenrolar esse impasse? Ter uma ruralista no Ministério do Meio Ambiente não seria algo delicado para o governo? Seria delicado, mas ao mesmo tempo existe um comprometimento da Simone Tebet com o agro limpo, digamos assim, ou seja, uma visão mais ecológica do agronegócio, distante daquela visão dos apoiadores do Bolsonaro, que está baseada na distribuição do meio ambiente, ataque a terras indígenas. Então, me parece que a Simone Tebet vai ser colocada com uma tentativa no Ministério do Meio Ambiente de equilibrar diferentes interesses, né, de agricultores mais progressistas e, ao mesmo tempo, defender os direitos ambientais das populações indígenas. Quanto a Marina Silva, a tendência é que ela seja alocada para a autoridade ambiental, né, que vai ser um órgão que vai ter algum chamariz internacional, diálogo direto, né, contra as nações, é como se a Marina Silva assumisse o cargo máximo do meio ambiente, do que desrespeita as relações exteriores. Essa é a ideia do Lula, né, dar mais visibilidade à Marina Silva, já que ela foi, assim como o Tebet, muito importante para a eleição do Lula e atrair voto feminino. Para o Ministério da Saúde, Lula escolheu Unísia Trindade, presidenta da Fiocruz. Você acredita que a nomeação acaba de vez com o negacionismo na saúde, na ciência, na vacina? Exato, né, a Anísia é uma socióloga, né, já desde 2017, é, está na Fiocruz, presidindo-a, né, e ela tem exatamente a ideia, né, de gerar uma política mais acentuada de vacinação, de conscientização contra as doenças, uma vez que a gestão Bolsonaro foi caracterizada por alocar no cargo pessoas desqualificadas, sobretudo oriundas às forças armadas, como era o caso do general Pazuello. Então, é necessário fazer uma limpa, literalmente, do Ministério da Saúde e revigorar antigos projetos, né, de vacinação, de conscientização em relação à saúde, que, literalmente, o Ministério da Saúde foi deteriorado pela gestão Bolsonaro. Paulo, no próximo governo, o vice-presidente também vai ocupar um ministério, que é o da indústria e comércio. Alckmin, foi uma boa opção para fazer essa ponte com a iniciativa privada? Eu tenho a impressão que o Lula se viu diante de faltas de opções, né, isso porque o presidente da Fiesp, na semana passada, recusou o convite para ser o ministro da indústria e comércio exterior. Existe, né, uma certa ressalva do mercado financeiro e industrial sobre o presidente Lula ainda e a escolha de Geraldo Alckmin foi uma tentativa de apaziguar os ânimos, né, com a intenção, claro, de atrair uma figura que tem uma origem conservadora, que é o Alckmin, que tem amplo diálogo com o setor industrial e comercial e os grandes investidores. Então, a escolha de Alckmin, né, além de ser vice-presidente e agora ministro da indústria e do comércio exterior, a ideia é produzir uma tentativa, né, de criar mais diálogo com o setor financeiro, sobretudo industrial. Paulo, o Ministério dos Povos Originários será criado na próxima gestão, mas ainda está sem o nome confirmado. Sônia Guajajara é uma das cotadas, mas se ela vai para o Ministério, a bancada do COCAR no Congresso fica desfalcada. Qual que seria a melhor solução diante desse contexto? Bom, eu tenho ouvido de interlocutores do governo, mesmo a suposta escolha, né, do Crenac, né, Crenac é um grande intelectual indígena, enfim, autor de vários livros, tem reconhecimento internacional, mas claro que há outras possibilidades, né, de acordo com as alianças partidárias, né, a tendência que surja uma liderança indígena no cargo de ministro, enfim, das pautas indígenas, mas que vem exatamente dessas populações. E há partidos que têm aglomerados, né, de indígenas que fazem parte, né, desses partidos, que é o caso do PCdoB, o próprio PSOL, né, enfim, a tendência é que algum, alguma liderança indígena surja como ministro a partir desses dois partidos. Paulo, e sobre o aumento no número de ministérios, serão 14 a mais do que anteriormente, qual que é a sua opinião com relação a isso? Você acredita que essa estratégia política é uma boa estratégica de gestão do novo governo Lula? Bom, o aumento de ministérios se deve a dois fatores, o primeiro deles é que a última gestão de Bolsonaro havia deflagrado a ideia de que a redução de ministérios implicaria numa melhor qualidade e menor custo, né, da gestão Bolsonaro. Porque o que nós vimos nos últimos quatro anos foi um processo de depredação no país. Os ministérios foram sucateados, ao mesmo tempo que foram reduzidos, reduzidas as quantidades, a eficácia deles em termos de desenvolvimento social caiu muito, ou pra zero, literalmente. Então, Lula aumenta os ministérios para dar especialidades às funções do Estado. O maior regramento e ações do Estado para corrigir os problemas sociais e econômicos. Mas também há uma segunda leitura, né, sobre esse aumento dos ministérios, respeito à política de coalizão, né, do presidencialismo brasileiro. Ou seja, quanto maiores forem os números de ministérios, mais partidos aliados poderão fazer parte do governo. O problema dessa história toda é que o Centrão detém maioria no Congresso e para formar maioria no Congresso para o Lula, né, conseguir fazer, aprovar os seus projetos, o Centrão reivindicará boa parte desses novos ministérios. E são esses nomes, né, do Centrão que estão mais tardiamente sendo cogitados para ocuparem os cargos, né, provavelmente entre essa semana e a próxima, aliás, na próxima, a gente tenha nomes do Centrão vindo à tona. Lula vai se aproveitar, né, do cenário de festas, né, de final de ano, exatamente para tentar abafar, certamente, esses nomes mais polêmicos. Certamente teremos nomes do MTB para além da Simone Tebet, possivelmente do PSD, do Kassab e eventualmente também outros partidos, né, como Podemos, enfim, há essas possibilidades. Paulo, agora para finalizar a nossa conversa, diante do que já foi apresentado, quem que você destacaria nessa nova formação? Bom, eu destacaria a escolha de ministros e ministras negros e negras, né, o que é fundamental. Silvio Almeida, um nome importantíssimo, eu sou um grande leitor dele, ele escreveu um livro chamado Racismo Estudal, que hoje serve de base, entre outras grandes obras, para análise das universidades e empresas contra o racismo. Chamaria a atenção também para a irmã da Marielle, né, que é a, foi embora o nome aqui? Aniele Franco? Aniele Franco, perdão, né, que também é outro nome fundamental para a igualdade racial, uma mulher negra, né, de luta política, que vai fazer jus à luta também da sua irmã Marielle. E além disso, a gente tem Margarete Menezes, né, para o Ministério da Cultura, que é um nome fundamental, né, salvo engano, a primeira mulher negra ocupar esse cargo, antes a gente teve o Gilberto Gil, também negro, importante intelectual, artista brasileiro, mas há também nomes de mulheres que vão sendo agregados também a esses ministérios, né, então talvez a gente tenha, na história do Brasil, o governo com maior número de mulheres. Não sei se vai superar Dilma, mas a tendência é que isso ocorra, porque o número de ministérios também aumentou. Sim, Paulo, então eu agradeço a sua participação aqui no programa central do Brasil, muito obrigada por todas as informações repassadas aqui, viu? Boas festas aí. Eu agradeço o convite, boas festas a todos. Então, gente, eu conversei com o cientista político Paulo Ramírez, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, e veja a seguir, o novo surto de covid na China e uma retrospectiva da guerra na Ucrânia. Continue com a gente, voltamos já já. Eu sou Renata Belzunsis, socióloga e economista do DS e este é o Giro Sindical estreando na TVT. Você vai encontrar aqui com a gente um conteúdo que mexe com a vida dos trabalhadores e de toda a sociedade. Por aqui passarão vários, vários dirigentes sindicais, especialistas em economia, especialistas em sociologia, pessoas que militam no dia a dia dos movimentos sociais e que muito tem a contribuir para a gente entender esse Brasil de hoje. Eu acho que a gente se humaniza o tempo todo na relação com o outro, nas nossas dores, no nosso silenciamento e a literatura é quase como um efeito disso. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso, cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente coze a rede de nossa milenar existência. O Transição da Próxima Segunda é especial. Para essa última edição da temporada de 2022, a gente preparou um programa com algumas reportagens que a gente exibiu ao longo do ano e você não pode perder. Esperamos que talvez o governo tenha mais incentivos fiscais para pequenas empresas começarem a investir também em tecnologia, em automação. A gente se vê segunda, nove e quinze da noite. Até lá. Estamos de volta com o programa central do Brasil. A China vem lutando contra um rápido aumento no número de casos de covid-19 e preparando clínicas e hospitais para atender os pacientes. O novo pico ocorre apenas algumas semanas depois do país flexibilizar as restrições de sua restrita política de zero covid. Confira na reportagem da emissora parceira Telesur. A China está enfrentando uma nova onda de contágios por coronavírus depois que o país flexibilizou consideravelmente sua estrita política de zero covid para poder coordená-la melhor com o desenvolvimento econômico e social. Frente ao aumento de casos, todas as províncias do país estão destinando orçamentos milionários aos hospitais locais para poder atender os doentes graves de covid-19 em melhores condições e com mais equipamentos. Instituições de saúde em todo o país continuam trabalhando para lidar com o aumento do número de doentes com febre e outros sintomas de covid, enquanto aceleram a capacitação de funcionários e disponibilizam mais macas nas unidades de terapia intensiva. Após o cancelamento da maioria das restrições, a variante ômico não se espalhou rapidamente e o serviço de saúde se viu pressionado. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, mais de 130 subvariantes da Ômicron foram detectadas na China nos últimos três meses. Nas últimas semanas, as autoridades nacionais retiraram grande parte das medidas que formavam a estratégia de tolerância zero contra o coronavírus, incluindo confinamentos e testes em massa, assegurando que nessa nova situação o vírus provoca menos mortes. Pequim garante que o objetivo é aperfeiçoar sua política para coordenar melhor a resposta à covid com o desenvolvimento econômico e social. E o ano de 2022 chega ao fim com a Rússia mantendo fortes bombardeios sobre grandes cidades da Ucrânia e cresce a expectativa para que cerca de 200 mil novos soldados russos cheguem em janeiro à linha de frente da guerra. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reforçam apoio à Ucrânia com visita de Zelensky à Casa Branca. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Sergei Monin. A guerra da Ucrânia ultrapassa 300 dias de duração e fecha o ano de 2022 com fortes sinais tanto de Moscou quanto de Kiev de que o conflito não tem prazo para acabar. Na última quarta-feira, dia 21, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido na Casa Branca pelo presidente Joe Biden e consolidou o apoio financeiro e militar dos Estados Unidos à Ucrânia para 2023. Anunciado oficialmente pelo Kremlin como uma operação especial militar, o conflito começou em 24 de fevereiro, com uma expectativa de que a Rússia realizaria uma guerra relâmpago no país vizinho e, segundo muitos especialistas, encerraria os ataques após alcançar a queda do presidente ucraniano. Contrariando os prognósticos e com o apoio sem precedentes da comunidade internacional, a Ucrânia conseguiu retomar o controle de importantes regiões e provocar o recuo das tropas russas. E o presidente Volodymyr Zelensky termina o ano de 2022 com seu prestígio no cidadão. O выступlamento no Congresso é, e, por isso, eu falo, o exemplo, é muito importante. E isso é muito importante. É uma que possui uma preocupação para a contribuição de Ucrania. Porque nós vimos ontem para, буквально, idealizar o cenário para o quadro como um netflix-fileiro. Puxo, também, é, claro, o relacionamento. É muito bom, o relacionamento entre Zelenesco e Biden. Isso foi visto durante a presse-conferência. É também importante ver americanos, importante ver, como ele se comprenavam em Congresso. Em rossista pressa se torna com isso, e eles se convidem em torno, que isso é algo muito goliúdico, No mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, fez um pronunciamento junto ao Ministério da Defesa e afirmou que o conflito mostrou os problemas que as forças armadas enfrentam, mas destacou que o país tem recursos ilimitados para financiar a guerra. Moscou lamenta que durante a viagem de Zelensky nenhuma das partes tenha demonstrado disposição para ouvir as preocupações da Rússia e não houve verdadeiros apelos à paz. O porta-voz do Kremlin afirmou que Washington continua a lutar de facto e indiretamente com a Rússia. Enquanto Zelensky termina o ano com o prestígio em alta no Ocidente, a guerra provocou um isolamento sem precedentes da Rússia no cenário internacional. No plano militar, Moscou sofreu importantes derrotas, em particular a retirada de suas tropas da cidade de Kersom, pouco tempo depois de Moscou anunciar a anexação da região ao seu território. A falta de êxitos estratégicos na iniciativa russa deixa uma perspectiva nebulosa para 2023. Zadaca de Rússia agora é mostrar a Ucrania que a Ucrania não pode ganhar essa guerra. Então, agora, depois dos успехos, que foram em Ucrania, muitos decidiram, que na Запada isso é especialmente заметido, porque muitos decidiram, que Ucrania pode победir em essa guerra e engordar rússia rússia. E, me parece, que agora a questão da Rússia é, primeiro, obter a guerra, que ela controla, provar, provar, fazer новые operações de novo, para provar, para tentar obter a iniciativa na fronte e mostrar a Ucrania e Запada, que a Ucrania não ganha a guerra, e que a guerra na extensão da Rússia tem mais recursos, e que isso significa que a Ucrania precisa se desistir de conversas em termos rússia rússia rússia. E com as primeiras viagens internacionais já definidas, depois da posse de Lula, dará os primeiros passos na reconstrução da imagem internacional do Brasil, que foi profundamente arranhada durante o governo de Jair Bolsonaro. Uma retomada de credibilidade e protagonismo que precisa considerar o novo cenário geopolítico. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Alex Mirkan. Recordista entre ex-presidentes em viagens ao exterior, Luiz Inácio Lula da Silva já sinaliza que retomará uma intensa agenda internacional no seu terceiro mandato. A jornada do petista Edmauro Vieira, nomeado ministro das Relações Exteriores, começará por parceiros estratégicos. Já em janeiro, a comitiva brasileira irá vizinha à Argentina, onde Lula se encontrará com o aliado Alberto Fernandes. Os dois já se encontraram no Brasil logo após a vitória de Lula. Ainda no primeiro trimestre, os destinos serão as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e China, compromissos considerados indispensáveis. Relações mais fortes do ponto de vista comercial com a China. Relações históricas com os Estados Unidos, que se consolidaram ao longo do século XX. E com a Argentina, o nosso parceiro mais próximo. São relações mais estruturais. Eu diria que a mudança de governo não muda muito isso. A tendência é ter algum tipo de continuidade. A diferença, eu acho que é a qualidade, com esses três em especial. Lula na Argentina vai se reunir, antes de Fernandes, na CELAC. Vai ter uma reunião, os pais da comunidade latino-americana e do Caribe, que vão fortalecer mais uma vez o elo. É praticamente a volta do Brasil à cena. Essa reunião de Lula, 24 de janeiro em Buenos Aires, é a nova entrada do Brasil no jogo internacional. Voltamos à mesa. A intenção do próximo governo é retomar a influência que o Brasil já experimentou na sua história recente e que remonta a uma tradição secular e incorporada pelo Itamaraty. Uma agenda de defesa da igualdade jurídica entre as nações, que foi boicotada sob Bolsonaro em nome do alinhamento a governos de extrema direita. O Brasil abriu mão, eu não diria nem de um protagonismo, mas de um papel que poderia ter no ambiente internacional nos últimos anos. Ninguém se esquece do primeiro discurso do chanceler Araújo, em que ele negou uma série de questões e de prioridades da política externa brasileira, mas ele nunca foi capaz de dizer o que ele queria colocar no lugar. Desde então, a aparência que dá da gestão atual do chanceler Carlos França é a tentativa de conter danos, de tentar imprimir alguma fachada de normalidade a uma política externa que já foi muito respeitada no mundo. Na relação com Joe Biden, Lula terá a oportunidade de intermediar uma reaproximação entre os Estados Unidos e a Venezuela, de Nicolás Maduro, aproveitando a necessidade do comércio de petróleo. Um ponto de convergência entre Lula e Biden é a questão ambiental. Eu acho que Lula vai chegar em Washington com a seguinte bandeira. Nós vamos ter que trazer a COP30 para o Brasil. Se nós queremos discutir realmente as questões ambientais, nós vamos estar no topo dessa discussão. Não só pela biodiversidade, mas com a capacidade que nós temos de oferecer ao mundo soluções minimamente condizentes com o futuro da humanidade. Eu acho que o Lula tem tudo na mão. Tem um grande momento na mão para formular isso e colocar o Brasil nesse debate em alto nível. Mas para isso ele vai ter que se entender internamente com o agronegócio, com a questão ambiental e externamente escapar dessas questões ideológicas que podem lhe aproximar da China e dessas questões protecionistas europeias que é muito difícil construir esse acordo, que é o fundamento do acordo do Mercosul União Europeia. Se já não tem a seu favor a pujança das commodities de outros tempos, a expectativa é que o Brasil se apoie na notoriedade de Lula para recolocar o país como ator relevante em uma nova configuração global, ainda em construção. Nós estamos vendo esse processo chamado de desglobalização, que é na verdade, pelo menos desde meados da década passada, há uma diminuição na intensidade das trocas entre as economias e sociedades. Falta uma ausência de governança adequada. Então o Brasil teria aí uma grande oportunidade de propor meios para, pelo menos em setores específicos, alguns estratégicos de governança. Isso o Brasil tem competência diplomática para fazer historicamente. O Central do Brasil desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu aproveito para dizer que este é o nosso último programa do ano. Para rever os nossos programas, basta acessar o canal do Brasil de Fato e da Rede TVT lá no YouTube. A equipe do programa entra em recesso na semana que vem e voltamos com tudo no dia 2 de janeiro. Agradeço imensamente a sua companhia e audiência ao longo deste ano de 2022. Desejo um ótimo Natal e um ótimo ano novo para todos. Até dia 2 de janeiro. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri